Então eu acho que a humanidade é isso, é um leque, tem uma abertura para o conhecimento e para as suas escolhas. Então eu acho que vai existir sempre o bem e o mal. E vai existir também sempre esse individualismo e essa forma humanizada de ver as pessoas. Então tem gente que vai seguir a forma humanizada, que vai perceber que o individualismo só ele não constrói, que a gente se fortifica melhor com o outro e vai ter sempre também aquelas pessoas que vão continuar na mesma hipocrisia de pensar em uma linha individualista e de bens materiais, de só se apropriar do ter e o ser vai ficando para trás. Então eu acho que a gente nunca pode generalizar que vai mudar ou não vai mudar. Sempre vai ter dois caminhos, porque muitas vezes quando você exerce um cargo, então você só vê aquele momento do seu crescimento profissional e aí você não vê as pessoas. Mas às vezes a vida ela é efêmera, a vida ela é instável, ela não é uma coisa estática, ela está sempre em constante movimento. E às vezes o estar aqui e agora não significa para sempre, às vezes é uma etapa. E muitas vezes a gente queima as etapas da vida, a gente priorizando só o ter, e esquece o ser. Então precisa ter um equilíbrio. A gente não precisa pensar só na parte material, também a gente não vai se expor na qualidade, de dar tudo o que tem, mas a gente precisa de um equilíbrio, a gente precisa saber que somos humanos, que somos pessoas humanizadas e que precisamos pensar no outro, se colocar muitas vezes no lugar do outro, coisa que é muito difícil das pessoas fazerem. E também a gente precisa saber que a vida é um momento. Eu digo sempre, a vida é feita uma roda gigante, às vezes você está lá em cima, mas aí a roda gira e você desce. E novamente essa questão do estar, que ela depende muito do momento. Então muitas vezes a gente não se apropria dessa condição de estar, e aí a gente vai manipulando as pessoas, ou a gente vai desconsiderando as pessoas, para a gente sempre estar na frente e em frente, e nunca ao lado. Eu acho que quando a gente está ao lado de alguém, construindo junto com o outro, eu acho que tem um melhor crescimento.